Quem está limpo, continua sendo mais limpo ainda Quem está sujo, continua se sujando porque é o que ele quer E o que entendeu a verdade, este quer continuar sendo mais limpo, mais puro E vai continuar por toda a eternidade Aprendendo a respeito de Deus, ele aprendeu o básico aqui Ladrão da cruz, qual é que foi o grande curso bíblico que ele recebeu de Jesus Cristo Simplesmente diz assim, em verdade, em verdade te digo hoje Estarás comigo no paraíso, e ele acreditou Pronto, naquele momento não tinha muito mais o que ensinar Ele acreditou nisso e está salvo Então, mas vejam bem O que desencadeia o decreto É este verdadeiro envelhecimento dentro da igreja Porque Satanás, a estratégia de Satanás Não é, ele não quer emitir o decreto dominical Essa é uma conclusão que eu cheguei Porque qualquer um que estuda um pouquinho o decreto dominical Ele vê que no fundo, no fundo, ele é bom para o povo de Deus É necessário A história é a seguinte Como é que alguém vai combater Deus? E se sair bem Deus é infinitamente inteligente Se você pegar um sujeito Um sujeito com o QI 150 E um outro com o QI 100 E bota os dois a debater Não tem O QI 150 É capaz De provar Para aquele que tem QI 100 Que esse que tem QI 100 Morreu E ele convence Ele Outro diz Mas eu estou vivo aqui E por argumentos e por retórica Ele prova que ele morreu Eu tenho que concordar Eu estou vivo Mas realmente eu estou morto Isso é capacidade intelectual Você imagina um QI infinito Como é que alguém vai Como é que alguém vai destruir essa igreja? Eu posso cair fora Mas a igreja não é destruída Deus não se deixa pegar E se nós estivermos com ele Nós podemos passar dificuldades Mas nunca seremos derrotados Então vejam só O seguinte Na medida em que Estas mentiras são pregadas Mundo afora Paralelamente Se forma um negócio Que se chama Operação do erro As pessoas Esses Pastores Dessas igrejas Por aí afora Enfim Os ministros Os etc Eles estudam A mesma Bíblia Que nós estudamos Leiam as mesmas coisas Porém com o tempo Eles interpretam De tal maneira Que eles não conseguem Mais entender a verdade ali Eles acham na Bíblia Tudo aquilo que eles querem achar Do jeito errado Operação do erro É rejeição Do Espírito Santo É a mesma coisa Que pecado Do Espírito Santo É tudo igual Só que uma expressão Para uma coisa Outra expressão Para outra Ou seja Eu não permito mais Não que o Espírito Santo Não quer Eu que não quero E chega Ou não quero Chega num nível tal Que não tem mais condições De querer Ou orgulho Essas coisas todas Irmãos Se você for transformado Tem uma coisa Que você precisa fazer E isso Deus não faz Nem o anjo Nem o Espírito Santo faz Ninguém faz É querer ser humilde Se não for humilde O Espírito Santo Pode falar Em alto são Pode pegar uma corneta E você não vai ouvir E não vai entender Pelo mesmo motivo Que quando Deus falar Lá ali entre a sexta e sétima praga Os ímpios não entenderão Porque eles estão tão duros Quanto a verdade Que não entenderão Nem mesmo aquilo Que Deus está falando E nós entenderemos Tem umas passagens aqui Que eu quero Que eu quero Até ler pra vocês Eu tenho um esquema Desse assunto aqui Que não tem como passar tudo Se alguém pedir isso Eu mando É Aqui está Por exemplo Nesse alto clamor A luz será comunicada Em toda cidade e vila A terra será cheia Do conhecimento da salvação Que coisa impressionante Isso está em evangelismo 694 O poder renovador Do Espírito de Deus Haverá Haverá Tão completamente Coroado de êxito Os intensamente ativos Instrumentos Que a luz Na verdade Presente irá Deará Por toda parte E isso Depois do decreto Nesse tempo A chuva seró De ao refrigério Pela presença do Senhor Virá Para dar poder A grande voz Do terceiro anjo Esse aqui é o quarto anjo Já de Apocalipse 18 4 Para preparar os santos Para estarem em pé No período em que As sete pragas Serão derramadas Então veja bem Hoje o que nós temos que fazer Hoje nós temos que fazer Reforma da saúde Reforma do sábado E nos preparar para trabalhar Como o Jó Durante o alto clamor Nós estaremos trabalhando Pela salvação dos outros E nesse trabalho Pela salvação dos outros Nós estaremos nos preparando Para permanecermos em pé Durante as pragas Porque durante as pragas Nós vamos pensar assim Será que eu me preparei mesmo? Será que eu estou salvo mesmo? Não é? E psicologicamente Só suportarão aqueles Que tiverem participado Intensamente no alto clamor Se estiverem vivos lá Não é? Então vejam só Como que Deus está preparando as coisas O alto Não As pragas no tempo Da angústia de Jacó Será algo terrível Porém Suportaremos Mas só suportaremos Quem tiver feito Isto tudo antes E tem mais uma passagem Que eu quero ler aqui Para entendermos bem Essa história toda Quando é que cai Babilônia? Vejam só que coisa interessante A escritura declara Isso aqui está onde escrito? A fé pela qual eu vivo Meditações matinais de 1959 Página 285 Bom, isso aqui eu mando para quem quiser A escritura sagrada declara Que Satanás Antes da vinda do Senhor Operará com todo o poder Sinais e prodígios de mentira Com todo engano e injustiça E os que não receberam O amor da verdade Para se salvarem Serão deixados à mercê Da operação do erro Para que creiam a mentira E a queda de Babilônia Se completará Quando esta condição For atingida E a união da igreja Com o mundo Se tenha consumado Em toda a cristandade A mudança gradual O cumprimento Do Apocalipse 14 Versículo 8 Ainda está no futuro Agora já está se Tornando realidade Então vejam bem Que coisa importante Por um lado Um povo estará se tornando Tão puro E tão convicto De ter o seno de Deus De obedecer a Deus Que antes ainda Antes mesmo Do fechamento da porta da graça Ainda este povo Sendo de natureza pecadora Porque a transformação Para não pecador Será na vinda de Cristo E não antes disso Ainda sendo nós pecadores Veja só que coisa impressionante Irmãos Isso é derripia Ainda não sendo pecadores Ainda tendo a possibilidade De cometer pecado Seremos julgados vivos Antes do fechamento da porta da graça E aceitos Pelo Senhor Deus do céu Para sermos salvos Porque hoje Estamos nos julgamentos mortos Então nós chegamos Num ponto Tal De obediência a Deus De convicção Que teremos Tanto poder Que ainda sendo pecadores Nesses últimos instantes Antes do fechamento da porta da graça Não pecaremos mais E aí Nesses dias Teremos o poder máximo Para dar um testemunho Não de 99% E sim 100% Embora ainda sendo pecadores Veja Veja o nível Que chega a igreja Onde Cristo Está levando a igreja Por outro lado Os ímpios Chegarão a um estado Tão degenerado Durante essa pregação Que eles Sobrevirá A operação do erro De tal maneira Que eles acreditarão Convictamente No erro E aí Babilônia cai Porque se entregaram 100% a Satanás Estes se entregaram 100% a Deus E estes 100% a Satanás E quando isso Estiver assim Nesse estado Fecha a porta da graça Não precisa pregar mais Porque estão 100% dele E não mudam mais de ideia E estes aqui Também estão 100% de Deus E não voltam mais Para Babilônia Nenhum troca de lugar Vai pregar para quê? Foi feita a justiça Dos que estão vivos E tem vida Não trocam mais de lugar Portanto Deus não é injusto Em fechar a porta da graça Enquanto tem alguém Ainda aqui Que possa mudar de ideia Inclusive Ele não é injusto Para fechar a porta da graça Enquanto tiver um sal Salvo dentro da igreja Que poderia trocar de ideia Para se tornar ímpio Porque todos tem direito A optar De salvar-se E de perder-se E irmãos Não é só Ter direito de ser salvado Não É ter direito de se perder E de perder-se E de perder-se E de perder-se